E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, porém galera, hoje eu tenho uns assuntos muito sérios pra falar com vocês. Mano, vocês lembram aí que rolou aqui no canal que eu fui tentar comprar uma Porsche pra mim, né? Eu fui lá na loja pra gente tentar comprar uma Porsche e quando de repente, mano, eu tive uma surpresa. Eu não consegui comprar a Porsche porque eu tô com o meu nome sujo, eu tô com o nome no Serasa, tá ligado? E outro assunto que eu quero falar com vocês a respeito aqui nesse vídeo também é sobre os 13 milhões de inscritos que estão chegando por aí. Vocês sabem que eu tenho uma meta que a cada 1 milhão de inscritos a gente troca de moto aqui no canal. E mano, eu tô em dúvida se talvez eu compre uma moto, mano, igual a do Eduardo, uma Hornet, tá ligado? Tipo, eu tô em dúvida ainda, mano. Eu quero falar sobre esses dois assuntos com vocês aí. O principal é esse assunto aí do nome sujo. Eu vou explicar pra vocês o que rolou, mas basicamente clonaram o cartão de crédito ou criaram um novo no meu nome. E galera, a confusão que rolou, mano, não foi pouca, sabe? Não foi pouca. Mas eu vou explicar pra vocês no vídeo. Enquanto isso, eu vou indo testando a Hornet do Eduardo porque eu tô em dúvida aí sobre a moto que tá vindo em 13 milhões de inscritos. E eu tô pensando aqui que, quem sabe, não pode ser a Hornet, né, mano? A famosa Hornet. O que você acha, mano? Comprar uma Hornet igual a sua, velho? Mano, eu acho uma boa. É uma moto muito forte. Você não ia ficar com o recalque de eu comprar uma moto igualzinha a sua, mano? Eu tenho vontade de ter uma XJ, imagina, duas XJ e duas Hornet na casa. Nossa, mas daí é a promoção, mano. Ia ser nervoso, mano. Eu acho que você tem que comprar. Mano, eu vou explicar pra galera o porquê eu penso na Hornet. Porque a Hornet é uma moto muito simbólica, assim, pra mim. Uma moto que eu já sonhei muito em ter, sabe? Porque eu acabei conhecendo a XJ. Mas eu vou explicar pra galera isso aí. Mas você aprova a ideia. Eu aprova. E você solta a chave na minha mão ali pra me dar um rolê? A chave tá lá. Se você quiser, só meter mais. É. Tá solcando lá ou não? Não, ainda não. Não? Tá na original. Ah, original. Ah, tem jeito. Não vou deixar solcando. Ah, tem jeito. O que você acha, Jack? Você que tá deitado aí, tá aí jogado. Você acha que eu devo comprar uma Hornet? É. O silêncio do Jack não ajudou muito, né, galera? Eu acho que ele tá meio que dormindo ainda. Pode acordar, Jack. Você tá balançando comida pra ele? Pois ele é iludido, mano. Coitado, mano. Ele é... Ó, mas é o seguinte, mano. Vou sair daqui de casa agora, galera. Já vai deixando o like aqui no vídeo. Se inscrevendo no canal. Tô indo pegar o Hornetão ali. Pra gente dar uma volta e conversar sobre esses dois assuntos aí. Muito importante. Bora lá. Partiu. O rolê, mano, de Hornetão. Vem comigo. Coloca comigo aqui, seus loucos da cabeça. Bora. Bom, rapaziada. Tamo aqui no rolê já. E vamos falar sobre o assunto aí de moto nova, né, mano? Caraca, essa velária aí, parceiro. Você é louco? O assunto de moto nova, né, mano? Vocês sabem que aqui no canal nós temos a nossa meta, né? Porque é metafetamina. E temos uma meta no canal. Que a cada um milhão de inscritos, a gente lança uma moto nova, né? Vocês sabem que já teve várias motos aqui no canal. Teve MT-09, teve Z1000, teve a CB1000 2020, teve a BMW S1000, teve a BMW R1200. Mano, só teve moto louca aqui no canal, tá ligado? Só moto louca. O grande problema que eu enfrentei nessa parada de só ter moto louca é a seguinte, mano. Tipo, não tem mais moto louca, eu acho, pra comprar, mano, praticamente. Porque, pô, tive a BMW S1000, Z1000 e MT-09, mano. Galera, confesso pra vocês, bateu aquela dúvida sobre de qual que é a próxima moto muito grande. Bateu a dúvida, né? Eu já comentei com vocês antes que eu tenho vontade de ter a R1, né? A R1 é uma moto que me encantou na infância. Porém, eu já tive a S1000. E eu achei assim que a S1000, mano, esquentava muito, né? A S1000 não esquentava muito, não. Esquentava era demais mesmo, sabe? E a R1 diz a lenda, diz os usuários de R1, né, mano, os proprietários, que ela esquenta mais que a S1000 ainda, né, mano? Então, eu penso assim, tipo assim, na qualidade do rolê, né, mano? E eu pensei, mano, a R1 acho que não vai rolar. Por quê? Por causa que ela esquenta muito, queima as canelas. E acaba que não dá pra fazer um rolê na cidade, igual eu tô fazendo aqui. Hoje é um dia que tá muito quente, tá ligado? Um dia que tá muito quente mesmo. E até a Hornet aqui, mano, tá quente, tá ligado? Ela já tá esquentando muito mais do que a XJ6 esquenta. A XJ6 esquenta, mas não esquenta igual a Hornet, tá ligado? Então, se a Hornet, que é a Hornet, não esquenta e já tá quente, você imagina a tal da R1, né, mano? E eu andei pensando, galera, nessa moto aqui mesmo. Isso mesmo, na Hornet, mano. Mas, Mike, a Hornet já saiu de linha, não tem ano 2020. E ela é uma moto que é mais fraca. Sim, galera. Porém, mano, eu acho que, tipo assim, seria da hora ter uma e a gente deixar do nosso jeito. Até porque eu já falei pra vocês que quando eu era criança, que eu sonhava em ter uma moto grande, eu sonhava muito em ter uma Hornet, né? Sonhava muito em ter uma Hornet. E é aí que eu conheci a XJ6 no meio do caminho e acabei me apaixonando mais ainda, né, mano? Porque não tem como não se apaixonar por um XJão, né, galera? Não tem como se apaixonar, tipo, por um XJão. E, mano, foi assim que eu acabei indo pra XJ, sabe? Não me arrependo, né, galera? A XJ, mano, fez história na minha vida, a XJ6. Não tô falando nem de ter estourado o canal através da XJ6, e sim, tudo que a XJ já me proporcionou, mano. Foi muitos rolês, foi muitas amizades boas que eu fiz, tá ligado? E também trouxe vocês pra mim, né, mano? Trouxe o canal, trouxe uma vida, assim, muito cabulosa, uma vida louca, que eu acho que realmente foi feita pra mim, né, mano? Um cara que é ligado no 220, que eu sou muito imperativo, tá ligado? E pra sobreviver nessa parada aí de YouTube, mano, se você não for nesse naipe, é muito difícil, tá ligado? É muito difícil, mano. Então, eu tô pensando, sinceramente, tipo, na Horneteira, mano, pra quê? Mas dá um talento, né? Pega a Hornet, pode ser uma desse modelo aqui, igual a do Eduardo aqui, né? Pinta a roda, dá pra envelopar, que nem a dele aqui, mano. Tá aqui, ó, tá verde, tá ligado? Tá verde, tá ali com as rodas pretas, normal, e tá bem legal. Agora pensa, sei lá, um verde com outras rodas, ou então, sei lá, laranja, ou então azul, né, ou então vermelho, né, ou então vermelho cromado. Mano, dá pra fazer muita coisa pra deixar a Hornet muito louca, mano. Tenho certeza que dá pra deixar muito louca essa motoca aqui. E por isso que eu falo que ela é uma forte candidata aí pra moto de 13 milhões de inscritos. Mas, Mike, você não falou que ia comprar um carro e tal? Sim, mano, eu fui tentar comprar um carro, porém eu tive problema na hora de comprar o carro. Quem acompanha aí o canal viu, até mostrei aí a foto do e-mail que o Serasa encaminhou pra gente, e que mostra que meu nome tá sujo. Por quê, mano? Meu nome tá sujo. Eu não consegui comprar a Porsche na loja porque meu nome tava sujo, isso mesmo, mano. Mas, Mike, você é milionário. Não, mano, eu não sou milionário, tá ligado? E por que que eu tava com o nome sujo? Ah, Mike, então você tá quebrado. É porque seus vídeos andam dando 100 mil visualizações, você tá ferrado. Não também, galera. O que acontece é o seguinte, mano. Algum indivíduo cidadão aí, criminoso, criminoso, não é bandido o cara que fez isso. Ele pegou, não sei como, conseguiu fazer cartão de crédito do Banco do Brasil, que tinha um valor pra estourar de 500 reais. E ele fez uma compra aí e tal. Eu já tô resolvendo isso. Eu tive que acionar um advogado, mano. Eu tive que acionar um advogado, tá ligado? Mó confusão, mano. Mó treta, mó treta, tá ligado? O cara foi e comprou a parada no meu nome. Eu não sei o que que ele comprou. Eu sei que foi comprado pelo mercado livre, mercado pago. E mandou pra minha antiga cidade. Eu já falei pra vocês, né? Que eu cresci numa cidadezinha pequena, que porém tinha muita coisa errada lá, mano. Olhava muita coisa errada naquela cidade, tá ligado? E alguém de lá que fez isso, mano. Não me assusta, sério. Não me assusta, mano. Porque eu conheço muitas pessoas boas na minha antiga cidade. Muitas pessoas de bem. Mas eu vou te falar a minha verdade, irmão. Conheço, acho que, mais pessoas de mal se bobear lá, né, mano? Muita pessoa que quer o mal, assim. E, mano, fizeram isso, velho. Fizeram isso. Na hora que eu fui comprar a Porsche, não passava, mano. Não passava. Tava sujo. Eu falei, ah, é... Não é possível. E eu já tinha recebido uns e-mails do Serasa, tá ligado? Mas eu falei, é vírus e tal. Porque não era normal, né, mano? Serasa mandando e-mail de promoção. Falei, ah, que merda é essa, mano? Aí até que o Serasa começou a mandar e-mail que o meu nome tava sujo. Eu falei, ah, é a mesma coisa das promoções. É tudo spam de internet, né, mano? Mas não era, tá ligado? Não era, mano. Tinham feito aí uma compra no meu nome, tá ligado? E sujaram, tá ligado? E eu já tô quase descobrindo aí pra onde que foi, quem que foi. E, mano, vai dar B.O., velho. Vai dar B.O. Se for preciso, eu vou filmar a cara do cidadão sendo preso, tá ligado? Porque, mano, hoje ele faz isso comigo. Pode crer que ele fez com mais gente, tá ligado? E eu tenho certeza que você aí, que tá do outro lado da tela, não ia gostar que algum invejoso que te conhece, que mexe com coisa errada, pegasse os seus dados e criasse aí um cartão de crédito pra querer sujar o seu nome, enquanto o bonitão faz compras pela internet. Não é mesmo, galera? Complicado demais mesmo, mano. Complicado demais essa parada aí. Mano, bola pra frente, né, mano? Não vai ser uma paradinha dessa aí também que vai me abalar, né? Não vou ficar aí abalado por causa de um negocinho desse. Mas a moto de 13 milhões, logo, logo, a gente vai decidir e pode ser a Hornet, mano. Pode ser a Hornet, tá ligado? O bagulho vai ser pancada. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês, tá ligado? E logo, logo, vai ter outra novidade aqui no canal. Essa aqui eu não posso nem dar spoiler, galera. Não posso dar spoiler. Porque, mano, às vezes, o que muita gente não sabe, por enquanto, não estraga, né, mano? Eu prefiro o momento certo pra, tipo, mostrar as coisas pra vocês dando certo, tá ligado? As coisas, tipo assim, fumegando, né? E, mano, fazer o seguinte, velho. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Se inscreve aqui no canal, sai vídeo novo todo dia. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde, beleza? E, bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima vinha-nois. Valeu e fui! E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON